Le futur simple, que é o futuro que a gente usa para comunicar um futuro um pouco mais distante, um pouco menos certo. Quando eu falo, eu vou comer, eu tenho certeza que eu vou comer daqui a pouco. Mas quando eu falo, por exemplo, como seria no futur simple, Jean-Mont-Jauré, é uma intuição, é uma percepção, uma ideia, mas não é certeza absoluta que aquilo vai acontecer ainda. Bom, como que eu faço? Então, esqueci de ler esse pedaço, que ele é mais elegante e ele é mais usado nas situações formais e escritas do que o outro futuro. Ele é usado em qualquer situação? Sim. Mas se você quer falar de uma forma mais descontraída, mais familiar, você vai preferir usar o outro. Agora, se você quer falar de uma forma um pouco mais composa, um pouco mais elegante, você vai usar esse aqui mais do que o outro, tá bom? E por escrito, em geral, a gente vai usar mais esse aqui, principalmente em textos acadêmicos, em carta de intenção, carta de recomendação, você vai preferir usar o futur simple. Bom, ok. Então, como é que eu formo esse futur simple? Vamos lá, vamos usar a formação. A gente começa entendendo quais são as terminações. Le terminações, por tu le verbus, son le mema. As terminações, ou seja, o finalzinho do verbo, ele vai ser igual para todos os verbos. Então, isso vai dar uma certa facilidade, vamos chamar assim, para esse tempo verbal. Não é um tempo muito complexo. Quais são essas terminações? Então, eu coloquei para je, tu, il, elle. Il, elle, on, tudo junto. No, vous, il, elle, no plural. Então, para a primeira pessoa, para je, que seria eu, é a i, sempre vai terminar com a i. Tu vai sempre terminar com a s. Je vais continuer em francês. Il, elle, ou on, ou sanguilier, vai toujours terminar com a. Nous, vai terminar com o-n-s. Vous, par o-z. Il, ou elle, ou pluriel, o-n-t. Essas são as terminações. Mas o que muda um pouco é a base. E a base, ela é a característica principal, a gente pode chamar assim, desse tempo do futur, opa, desse tempo do futur simple. Agora, la plupart... Epa, a minha carinha está escondendo aqui, mas o que está escrito é o seguinte, la plupart des verbes, la base, elle est le verbe infinitif. Então, para a maior parte dos verbos, o que você vai fazer é simplesmente recopiar o verbo no infinitivo e colar no final essa terminação que eu mostrei antes para vocês. A i, a s, a, o-n-s, e z, o-z, o-n-t, né? Você vai simplesmente copiar. Por exemplo, se eu pego o verbo étudier, o verbo é étudier, eu copio o verbo étudier, coloco o sujeito, aí copio o verbo étudier, e aí eu coloco a terminação da pessoa que eu escrevi. Por exemplo, se for je, vai ficar j'étudirai. Ah, prestem atenção nessa sonoridade. J'étudirai. Finir. Je finirai, tu finirás. Porque eu recopiei o verbo finir e completei com a terminação. Tu finirás. É a s, mas só coloquei o a s no final. Voyager. Copio o verbo voyager e coloco a terminação. Se fosse il, il voyagerá. E é a mesma coisa que eu vou fazer em praticamente todos os verbos. Ou seja, é um tempo extremamente simples da gente conjugar. Sem complicação. E apesar de ser uma regra gramatical, o que importa é o que você vai fazer com isso que eu estou te mostrando. Então, a gente vai fazer um desafio. Para a gente começar, eu vou falar um verbo no futuro. E você vai me falar qual é esse verbo no infinitivo. Vamos lá? Vocês topam esse desafio? Elle s'habillerá demain. Elle s'habillerá demain. Vamos ver quem é que consegue. Elle s'habillerá demain. Elle s'habillerá demain. É um verbo... Ó, o que a gente tem de característico dos verbos no futur simple, nesse futuro, é esse som do R. Por quê? Porque é o R que teria no tempo do infinitivo. No tempo não, né? No infinitivo, que é o verbo neutro sem conjugações. Não é o verbo savoir, Mariana. Sabia rar. É savoir. Não é savoir. Tem bastante gente achando que é savoir. Tem uma pessoa que acertou já. É o verbo... Deixa eu só ver se tem mais uma pessoa que consegue. Sabia rar. Aí, a Círia também conseguiu que você esqueceu de escrever ele no infinitivo, que é com R no final. Então, é o verbo sabia. Sabia. O que significa sabia? Eu comecei com o difícil, hein? Sabia. Coloquei aqui na tela pra vocês. Sabia é o verbo vestir-se. Vestir-se. Sabia. O que que acontece? Quem escreveu de forma errada tá ouvindo o som de uma forma equivocada. Ouvindo como se fosse português. Então, é importante que vocês se abram. Então, é importante que você se abra a sonoridade do francês. Tá vendo? Não adianta eu aprender uma regra gramatical se eu não tenho a habilidade de ouvir o francês. De reproduzir também esses sons, é claro. Tá? Então, beleza. Elle sabia rar de non. É isso, né? A Raimunda tá colocando amanhã. Então, a frase completa que eu disse é ela se vestirá amanhã. Elle s'habillerá demain. Vamos mais um. Il preparará un gâteau. Il preparará un gâteau. Il preparará un gâteau. Esse tá um pouco mais fácil. Por quê? É, o verbo savoir ele ficaria diferente. Ele ficaria sorrata. É o verbo que ficaria diferente. Então, agora é Il preparará un gâteau. A Stephanie já mandou aqui. A Flávia já preparou. Já mandou. Já preparou. É bom. O Marcelo também. É o verbo préparer. Então, se vocês observarem como sempre os verbos do primeiro grupo que são os que terminam por ER são os mais fáceis, tá? Beleza. Então, voltando aqui à minha transmissão de tela. Vamos aqui. A gente tem algumas exceções, né? Por exemplo os verbos que terminam tem algumas exceções que eu não vou entrar porque em francês sempre tem exceções mas eu quero falar para vocês dos verbos que terminam por RE Quando um verbo terminar com RE o que você faz é que você tira o E do final. Tu enlève o E do lefant. Por exemplo Écrire Você vai fazer a mesma coisa só que você vai tirar esse E do final e vai colocar a terminização no lugar. Como se o infinitivo dele terminasse com UR Então nos écrerão Je crerai Tu écrerai Ele écrerá Nos écrerão Vos écrerai Eles écrerão Tá? Ficaria dessa forma. O verbo prendre Tiroé Je prendrai Tu prendrai Il prendrai Nous prendrons Vous prendrez Il prendrons Então eu simplesmente copio aí copio o final dessa terminização que eu ensinei para vocês. Verbo boar Je boarai Tu boará Il boará Nous boarão Vous boarai Il boarão E por aí vai. Então o que a gente observa que quando a gente usa esse futur sample que é um futuro um pouco mais elegante um pouco mais distante por isso também menos certeiro eu não tenho certeza de se ele vai ou não vai acontecer eu vou ter sempre esse som característico do R E eu coloquei aqui mais alguns verbos importantes de você conhecer no futur sample que são esses três o verbo être avoir e aller porque a base dele vai ficar bem diferente o verbo être fica Je serai tu serai il serai nous serons vous serez ils serons a terminação é a mesma mas o que muda é a estrutura da base eu não pego o verbo no infinitivo o verbo avoir é a mesma coisa eu vou falar Je serai tu irai il orai nous aurons vous aurons les aurons o verbo avoir é a mesma história je irai tu irai il irai nous irons vous irai ils irons em todos os casos mesmo que a base seja diferente o que a gente observa é que o que é presente em todos esses verbos é o tal do som do R tá ele sempre vai aparecer bom Elisa mas que raios eu faço com isso tudo que você está ensinando como que eu continuo como que eu transforme então essa informação em conhecimento sempre tem que colocar em prática eu coloquei vocês pra fazer um desafio já foi uma primeira experiência de prática mas eu quero que vocês coloquem aqui algumas frases de quais são os seus planos pro fim de ano crie as suas frases em francês que eu vou te abençoe que eu vou te abençoe Obrigado.